Um grave acidente aconteceu na noite da última quarta-feira, por volta das 9 horas, das 21 horas. Aqui na pista do aeroporto municipal de São José do Rio Claro. Segundo a testemunha, que não quis se identificar, que mora no bairro próximo ao local, a vítima em seu carro transitava sentido cidade ao fundo, a uma plantação de lavoura, mas dentro da pista do aeroporto. A velocidade, segundo a testemunha, era alta para o local. Segundo ele, algo em torno de 80 km por hora. Mas ao chegar neste ponto, onde existe uma pequena valeta, onde a água da chuva passa, a enxurrada passa, aqui houve então o capotamento. E nós vamos tentar passar através das imagens a dimensão deste acidente. Este é o local em que o carro perdeu o controle. Nós vamos fazer este trajeto para você, telespectador, ter uma noção da gravidade deste acidente. Alguns passos vocês podem observar. E aqui tem os primeiros sinais da destruição, o revirado no solo, podemos assim dizer, e a destruição de algumas plantas, de algumas vegetações que havia no local, já com o capotamento. Dá a impressão que foram vários capotamentos, devido à distância do ponto em que o veículo perdeu o controle e estes sinais no chão. Olha, vários metros, nós podemos observar aqui os sinais do veículo, a vegetação amassada. E logo ali à frente, olha, os vidros do veículo. Olha só. Partes do veículo. Isso, o filme e os vidros, né? Olha só. Já é possível, Ian, você fazer uma pan e mostrar onde nós estávamos, né? E onde tem alguns pedaços do vidro, mas não parou por aqui. O capotamento ainda continuou. Depois nós vamos pegar uma pan de lá para ter exata noção do tanto que este veículo percorreu capotando. Olha, mais pedaços do veículo, né? E aqui foi onde o veículo parou. Aqui está, possivelmente, o parabrisa deste veículo. Olha como ficou amassada aqui a vegetação. E o mais chocante, gostaria até que o Ian se posicionasse, porque nós vamos mostrar onde o corpo da vítima Jucimara foi arremessado. Aqui, onde o veículo parou de capotar. Vem capotando e parou aqui. Aqui o veículo ficou. O Ian veio aqui à noite, vocês estão vendo aí nas imagens. Agora, olha só. Onde foi arremessado o corpo. A Jucimara, melhor dizendo, né? A Jucimara. Olha só. A alguns metros, aqui ficou a vítima. Isso aconteceu na noite da última quarta-feira, por volta das nove horas da noite. Na manhã desta quinta-feira, nós fomos até ao destacamento da polícia militar para ver o que estava registrado no boletim de ocorrência. A informação contida nesse boletim é que o fato aconteceu realmente ontem, né? Por volta das nove horas da noite. E que, ao a polícia chegar ao local, a vítima já havia sido levada para o hospital municipal, para o pronto atendimento. E, em seguida, foi deslocada para Cuiabá devido à gravidade dos ferimentos. Já é possível ter uma noção. Só a gente analisando o cenário desta tragédia, podemos dizer, desse grave acidente acontecido aqui no aeroporto municipal de São José do Rio Claro. Segundo o boletim de ocorrência, o médico disse que houve diversos ferimentos, escoriações no braço, deslocamento da cartilagem, algumas cartilagens, né? Algumas fraturas, ferimento na pélvis, alguns ferimentos na costela. E, ainda segundo o boletim de ocorrência, a vítima estaria sozinha no veículo no momento do acidente. A vítima, Jusimara Lopes, ela é funcionária de um mercado aqui da nossa cidade, trabalha num bairro perto do aeroporto. É muito conhecida de toda a população e, nesse momento, está sendo atendida em Cuiabá. O veículo que ela estava conduzindo na hora do acidente, o veículo, né? Que era conduzido por ela, é o Honda Civic. Bom, vale lembrar que toda a tensão ao conduzir um veículo ainda é pouca. Uma área abandonada, não tem muito movimento, mas pode ter situações traiçoeiras. Como é o caso desta pequena valeta que existe na pista desativada do aeroporto municipal. Toda a tensão é pouca quando se trata de condução de veículos automotores.